O Santo Evangelho Todo homem deve ouvir Ele é fiel espelho Que reflete o por mim Reflete a grandeza Do amor do Salvador E nos dá real certeza Do Seu reino de esplendor O Santo Evangelho Pelo mundo ecoará Deve o homem atendê-lo E então se salvará Conforta nossas almas E nos traz consolação Transmitindo paz e calma Nesta peregrinação O Santo Evangelho De Jesus o Redentor Encontramos o conselho Que nos leva ao Criador Jesus, Cordeiro Santo Trouxe nossa redenção Entoemos nosso canto Para sua exaltação Salvação, salvação Vida eterna e perdão Diz o som Diz o som De amor O Evangelho Jesus, Cordeiro Santo Salvação, salvação Diz o som De amor Do evangelho do Redentor O Mestre que desceu dos céus Jesus o Redentor Deixou o exemplo aos santos céus Exemplo de amor Curvado lhe lavou os pés E assim se humilhou Com essa obra que Ele fez O amor nos ensinou Amai, vós disse o Redentor Que teve morte atroz Jesus por seu divino amor Salvou a todos nós Busquemos o sublime amor Que Deus quer conceder Por nós Jesus o Salvador Irá interceder Por nós Jesus o Salvador Irá interceder Jovens amai o conselho O ensino de Cristo Jesus Ele é o vosso modelo De vida, justiça e luz A Deus e a Cristo Senhor Devemos consagração Respeito, honra e profundo amor Eterna veneração Vaz o Senhor Vaz o povo Cristo escolhido Serei para a glória Serei para a glória Serei para a glória de Deus Cristo vos quer revestidos Das santas virtudes dos céus A Deus e a Cristo Senhor Bebemos consagração Bebemos consagração Respeito, honra e profundo amor Eterna veneração Jovens que seguem o Mestre Em sua existente Em sua existência Terão A providência A providência Celeste E prósperos Nele serão A Deus e a Cristo Do Senhor Do Senhor Devemos consagração Devemos consagração Respeito, honra e profundo amor Eterna veneração am Ó Jesus, quanto és piedoso Infinito é teu amor Com o teu poder glorioso Paz em mim, teu servidor Vindicado e perdooso Quero amar-te, ó Senhor Neste mundo sou criança Só por mim não posso andar Mas eu tenho a confiança De poder no céu entrar Tua voz, sua alma e nossa Sempre vem me ensinar Tenho em mim a esperança De alcançar o salvador A sublime eterna herança Do teu reino de esplendor Dá-me fé e segurança Luz virtude e vigor Dá-me fé e segurança Luz virtude e vigor Dá-me fé e segurança Luz virtude e vigor Como ovelhas que não têm Nenhum pastor Longe do bem e do amor Do Criador Todos andávamos no mal Sem enxergar Sem enxergar O bom caminho celestial Para trilhar Há um rebanho e um pastor Que é Jesus Suas ovelhas com amor Sempre conduz Sempre conduz Elas somente atenderão Ao seu falar E só a ele seguirão Sem vacilar Vamos seguir ao bom Jesus Sumo pastor Sumo pastor Com seu cajado Nos conduz Ao lar de amor Onde repouso Onde repouso haverá Junto a Deus E nada mais perturbará Pois santos Pois santos Deus Cristo Jesus Nosso bom Pastor Nos agregou Pelo seu amor Sobre a cruz Sobre a cruz Muito padeceu Pelas ovelhas Sua vida deu Cristo Cristo Jesus Nosso bom Nosso bom Pastor Nos agregou Nos agregou Pelo seu amor Amor Sobre a cruz Sobre a cruz Muito padeceu Pelas ovelhas Sua vida deu Pelas ovelhas Amor 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 Em seu coração Amor 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 E receberá a herança nos céus. A vida eternal, só em Cristo acharás. A dele poder, concedido por Deus. Os seus ricos dons, aqui receberás. E o galagão, lá na glória dos céus. Aceita o perdão que Jesus quer te dar. Confessa ao Senhor os pecados que tens. O teu Redentor quer do mal te livrar. E te enriquecer dos eternos seus bens. O teu coração, venha a Cristo entregar. Rejeita o mal, é do mundo a ilusão. A paz e o perdão, só Jesus pode dar. E a vida eternal, a celestial. O teu coração, venha a Cristo entregar. Rejeita o mal, é do mundo a ilusão. A paz e o perdão, só Jesus pode dar. E a vida eternal, a celestial. A paz e a glória dos céus. Amém Ah, de Deus eu consagrei-me Para sempre te servir De teus dons vem revestir-me E de amor também exigir Vem manter-me sempre firme Vem disposta a te ouvir Ao bom Pai, ó Deus eterno Consagrei meu coração Com sublime amor superno Me prometeu um gargão Nesta graça preciosa Sou ditoso em viver Que herança gloriosa O Senhor vou receber Esta fé maravilhosa Quero sempre em mim reter Ao bom Pai, ó Deus eterno Consagrei meu coração Com sublime amor superno Me prometeu um gargão Amém 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 Eu achei em Ti, Senhor O bom Deus fiel, piedoso Revestir-me de amor Eu aguardo ansioso Ver Teu rosto, ó Criador Ao bom Pai, o Deus eterno Consagrei meu coração Com sublime amor superno Me prometeu lugar a dar Com sublime amor superno Me prometeu lugar a dar Com sublime amor superno Com sublime amor superno Igual ao Mestre Eu desejo ser Em humildade E mansidão viver Sempre com zelo Em santidade andar É minha vida A Ele consagrar Meu coração É todo Teu Senhor Ele é o tempo Para o Teu louvor Guarda o do mal Ao vir a tentação Sou Teu remido Divino Divino Redentor Divino Redentor O Senhor Glorificou Glorificou Também Desejo A minha cruz Levar E para sempre Com Ele Com Ele Com Ele Habitar Meu coração É todo Teu Senhor Ele Ele é o templo Para o Teu louvor Para o Teu louvor Guarda o do mal Ao vir a tentação Sou Teu remido Divino Redentor Divino Redentor Como é o Mestre Como é o Mestre No céu ouvei A semelhança Dele eu serei Num Corpo Santo Glorioso E imortal Habitarei Na Cidade Eternal Meu coração Meu coração É todo Teu Senhor Ele é o templo Para Teu louvor Guarda o do mal Ao vir a tentação Sou Teu remido Divino Redentor Meu coração Meu coração É todo Teu Senhor É todo Teu Senhor Ele é o templo Para o Teu louvor Guarda o do mal Ao vir a tentação Sou Teu remido Divino Redentor Para teu Para teu É todo Teu Proque e trono Amém Verso Para a tentação Amém Amém Abéu Amém O Senhor, Tu me conheces Tu conheces meu viver E também meu pensamento Não te posso esconder Onde quer que eu esteja Teu Espírito está Tua mão em toda parte Sempre me alcançará Com meus olhos não te vejo Mas eu sinto teu amor Tu me cercas de contínuo Oh eterno Criador Nem as trevas me ocultam Dos sublimes olhos Teus Pois a noite é como o dia Para Ti, ó grande Deus Purifica meu caminho Pelo Teu poder, Senhor Eu desejo ser sincero E andar em Teu temor Onde quer que eu esteja Teu Espírito está O Senhor, Tu me conheces Deus além de Ti não há O Senhor, Tu me conheces Deus além de Ti não há Deus além de Ti não há Deus além de Ti não há O Senhor, Tu me conheces Meu Senhor, sempre devo confiar Pois quem pode me proteger Nesse mundo enganador Sou Jesus, meu Mestre e Salvador Meu Rei, Eternal Pastor É vaidade o que no mundo há Tudo em breve aqui se vindará Vivei para sempre com Jesus Se andar em sua luz Outro bem não procurarei Outro bem não encontrarei Em Jesus, meu Senhor Sempre devo confiar Pois quem pode me proteger Nesse mundo enganador Sou Jesus, meu Mestre e Salvador Meu Rei, Eternal Pastor Nesse mundo Vejo lá no céu Eu vou confiar Pois quem pode me proteger Nesse mundo enganador Sou Jesus, meu Mestre e Salvador Meu Rei, Eternal Pastor Sou Jesus, meu Mestre e Salvador Meu Rei, Eternal Pastor Amor 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 Amor